É, é bom que essa pergunta mesmo que seja de caráter genérico. Nós temos aqui um gestor do governo do estado, doutor João Azevedo, nós temos aqui um candidato que tem raízes na cidade, temos o sindicalista, o Tárcio Teixeira, nós temos a Rama Dantas e o ex-governador Maranhão. Bom, um dos assuntos que mais angustia a nossa cidade é uma questão do IPC, Instituto de Polícia Científica e do IML. Um assunto que se arrasta por quase 10 anos. E agora eu quero fazer ao candidato que for sorteado a pergunta. Nós temos esse equipamento que é desvinculado à Secretaria de Segurança Pública, que vai ser inaugurado, o prédio vai ser inaugurado agora até 30 de dezembro, segundo o cronograma da SUPLAN do governo do estado. A pergunta é, candidato que eleito, no caso da eventual eleição, o senhor se compromete, ou seja, a contratar... Vamos lá, dando sequência. A gente vê aqui a apresentação dos que são governo, ou já foram governo, ou já fizeram parte do mesmo governo. Então parece que, quando a gente escuta o ex-governador, o senador Maranhão, parece que ele está fazendo uma autocrítica, já que ele não fez enquanto era governador. Os dois que estão aqui, à direita do auditório, o João e o Lucélio, já fizeram parte desse mesmo governo que hoje está em curso, e não cumpriram essas medidas, não atenderam a demanda do povo de Cajazeiras, a demanda do povo do Sertão. Então, quando o Alexandre, do CDL, pergunta sobre o IML e sobre o IPC, nós dizemos que vamos sim fazer funcionar e fazer existir, e nós vamos garantir esse atendimento à população. E no nosso governo, nós não vamos ficar fazendo chantagem eleitoral com a população, guardando toda a demanda do povo, para as vésperas do processo eleitoral, sair inaugurando algumas estruturas, sem ter ainda as condições adequadas para atender a população. Nós entendemos que essas inaugurações, que esse ajuste, ele precisa acontecer durante todo um processo de governo, não como uma balela eleitoreira, em as vésperas do processo eleitoral. E quando inaugurado, é fundamental que já tenha ocorrido o concurso público. Não adianta a gente inaugurar estruturas sem ter pessoal suficiente, para atender a demanda do Sertão. Não tem como garantir... Está difícil. Garantirmos inaugurações de obras, sem ter a estrutura adequada para atender essa demanda. Então, esse joguete eleitoreiro, você não vai ver no nosso governo. A nossa demanda e a nossa construção, vai ser de uma forma democrática e horizontalizada, junto com você. É assim que nós faremos.